Te envolveu com alguém um pouco parecido Cabelo, cor dos olhos, quase o meu sorriso Encontrou meu cover Mais uma vez que não dá certo Mais uma vez que não me ouve E pra você foi quem me ouve Mas se quiser jogar de novo eu tô aqui O coração original não dá pra substituir Amor pirata estraga fácil Jamilo de covaros é o barato que sai cara E se quiser jogar de novo eu tô aqui O coração original não dá pra substituir Amor pirata estraga fácil Jamilo de covaros é o barato que sai cara E se quiser jogar eu tô aqui Te envolveu com alguém um pouco parecido Cabelo, cor dos olhos, quase o meu sorriso Encontrou meu cover Mais uma vez que não dá certo Mais uma vez que não me ouve E pra você foi quem me ouve Mas se quiser jogar de novo eu tô aqui O coração original não dá pra substituir Amor pirata estraga fácil Jamilo de covaros é o barato que sai cara E se quiser jogar de novo eu tô aqui O coração original não dá pra substituir Amor pirata estraga fácil Jamilo de covaros é o barato que sai cara E se quiser jogar eu tô aqui E se quiser jogar eu tô aqui